Zig, Burley Mint. Demorou pra trazer, porque a Zig esqueceu de nós. Não recebeu, não achei, mas aí sabe onde conseguiu, Afonsinho? A Uma lembrou. A Uma lembrou de nós, porque novidade chega na Uma, tá? Então, não sei, tem o box lá, mas é pra outro vídeo, né? Hoje estamos aqui com a Burley Mint da Zig. Tava ansioso, primeiro rocha, primeira degustada, todos já provamos e... Considerações, vem! Vai até o limite de encher o pulmão, gela bem, mas não incomoda. Mas gela glote. Mas gela glote, essa é a questão. É bem refrescante, é bem poderosa, pelo menos no início da sessão, as mentas costumam ser mais fortes no início mesmo, mas ela não chega a passar do ponto pra mim de gelado, então pra mim é um gelado já bem agradável, já posso falar isso de cara. Entretanto, a gente sabe que o gelado depende do tanto de calor que a gente coloca e isso é influenciado pelo pack. Então, vamos ao pack. Eu tô aqui com o Roche da ProRuca, alto relevo nesse branco, fosco, perolado, gold, top, Gustavo do céu, meu amigo. Estamos aqui com o pack feito na altura, mais ou menos ali, do pino central, dá aquela limpadinha na cuba também e no pino central, tira aquele excesso de melaço pra poder deixar o alumínio bem esticadinho. O alumínio, obviamente, a gente tá com o alumínio Predator, meu parceiro, resistência, é essa a palavra. E a gente tá aqui com três peças de carvão hexagonal. Mano, furação padrão, eu, quando eu vou trazer o primeiro comparativo, o primeiro teste, eu sempre costumo fazer uma furação padronizada pra justamente entender em relação a todos os testes que a gente faz, como ela se comporta. Mais resistente, mais sensível, um bom volume de fumaça, um volume de fumaça menor. Porra, pra uma menta? Difícil fazer fumaça com isso aqui com a menta, porque dói, tá ligado? Além do nosso rote preparado, a gente tá aqui com o setup, que é o Triton Viper SV. Porra, completinho, piteira, vem o vaso, stem, prato. E você pode comprar qualquer coisa pro seu setup no site do ZagabriaRuca, usar o nosso cupom, que é o DUMACARIO. Pô, ajuda nós, né? Tamo aqui fazendo conteúdo maneiraço pra você, e você vai precisar comprar alguma coisa, então nada mais justo do que você entrar num site que é muito top, é barato, chega rápido na sua casa e usar o nosso cupom. Fechou? Agora, a questão do Burley. Isso é um ponto delicado pra algumas pessoas, né? Porque o pessoal fala, mano, tabaco Burley é tabaco Burley. E aqui, na real, pelo que me parece, tem um pouco de tabaco Burley misturado com tabaco Virginia, que é uma forma do quê? Deixar o Virginia um pouco mais encorpado e, ao mesmo tempo, o Burley mais suave. Por quê? O tabaco Burley, eu não vou entrar na questão dele ser polimérico ou monomérico e ninguém liga pra essas coisas, mas ele é mais pancada, mano. Ele vai ser mais nicotinado, ele vai ter um sabor atabacado mais presente. A gente gravou uma essência 100% Burley pra essa sexta-feira, então você pode dar uma olhada lá que é a Darkside, entender mais ou menos sobre uma essência Burley. No aspecto visual, você já percebe. Aqui a gente tem o marrom escuro, não tem aquela essência bem preta, bem... sabe? O que indica que, de fato, tem um blend ali, uma mistura. E não é que isso é um problema. Eu gosto de misturar a essência Burley com a essência Virginia. Faço isso, já fiz isso muitos mix, já pensei de falar isso pro pessoal, porque é uma forma de chegar no meio do caminho. Às vezes, uma essência que é Burley, ela é pancada pra galera provar de primeira. Pra muita gente. Pra outras, é uma essência que começa a ficar fraca, ou começa a ficar normal, à medida que você acostuma. Mas, ainda assim, entendendo que a Zig sempre trabalhou o Virginia, e sempre lidou muito bem com o Virginia, eu acho que seria muito ousado fazer um negócio 100% Burley. Então, eu entendo a questão de ter o blend. E apesar de ser um apaixonado pelos sabores que são Burley, né? Eu tenho bastante coisa Burley que eu consumo no meu dia a dia, assim. Eu acho que tá redondíssimo pra proposta, e pro que eu esperava, inclusive, da Zig. Eu ouvi o pessoal falando, tipo, ah, não sei o quê. É, eu não sinto aquela pancada do Burley. Não dá um... Sabe? Porque, às vezes, o Burley dá um... Dá. Mas, por exemplo, pra mim, já é um ponto positivo, porque do Burley, o que eu não gosto é pancada, tá ligado? Exato, mas, ao mesmo tempo, me dá saciedade. Eu sinto que, realmente, eu tô fumando e que tem tabaco aqui, e, porra, tá legal. Talvez pelo sabor, que tá muito bem acertado a questão do atabacado, né? Tá presente. Você sente o atabacado, mas ele não rouba cena. É uma menta doce bem saborosa, de salivar a boca mesmo assim. E o gelado, de novo, pro início de sessão, ele é muito bom, ele tende a decair com o tempo. No geral, mano, porra, gostoso, gostoso, eu daria um 9,5, na moralzinha. Porra, eu acho que é uma baita menta de caixinha. Pra tirar um carbão. Calma lá. Pegou agora a mais. Nossa, quero beber água. Gostoso o fumamento aí, beber água. Talvez, pro meu gosto, teria um pouco mais do Burley, mas eu acho que, pra proposta, é um sabor muito bem acertado, muito bem pensado. E assim, não vá achando que é uma essência 100% Burley, que vai trazer a mesma sensação de uma Dark Side, de uma Tangiers Burley, que é aquela linha da embalagem roxa. Mas, de novo, eu acho que, entendendo o mercado, a maioria das pessoas que vão ter acesso a esse tipo de sabor, eu acho que ele é uma boa ponte aí, pra você começar a entender um pouco mais o que é uma essência um pouco mais forte, o tabaco um pouco mais presente. Então, porra, da hora, Ziga acertou mais uma. Faz todo sentido na marca, né? Exato. Essa é a questão. Porque, tipo, eu acharei estranho ver um bagulho 100% Burley da Zig. Pra mim, não faz sentido. Entendendo a empresa, o que a empresa sempre trouxe, o que ela sempre fez, tá ligado? Por isso que eu acho que é acertadíssimo. Gostou desse vídeo? Deixa um joinha, deixa um comentário aqui embaixo, se você já provou o que você achou. E se você não é inscrito e quiser se inscrever, cara, aqui de paraquedas, você pode clicar aqui na nossa carinha com bigode. Tem mais dois vídeos, caso você queira assistir. E a gente se vê numa próxima. Não tem mais. Um beijo. Tamo junto. Chabau. É. Nossa, please, bora.